Se Deus falou que resolve Esqueça o doutor da terra Ele operou no passado E ainda hoje opera Se Deus falou, tá falado, tá sacramentado Recado encerrado, fado, consumado Pode chamar juiz, promotor, delegado Se o Senhor falou, meu irmão, tá falado E quem se intervir pode ser fulminado Deus é Deus e o resto é baal, é diabo Ele faz como quer, ache ruim quem quiser Que engula calado Se Deus falou que protege Pode aceitar o duelo Não tenha medo de areia Trazida do cemitério Pode jogar o defunto Inteiro em sua casa Pode zombar da macumba Deus é fiel e não falha Se Deus falou, tá falado, tá sacramentado Recado encerrado, fado, consumado Pode chamar juiz, promotor, delegado Se o Senhor falou, meu irmão, tá falado E quem se intervir pode ser fulminado E quem se intervir pode ser fulminado Deus é Deus e o resto é baal, é diabo Ele faz como quer, ache ruim quem quiser Que engula calado Se Deus falou, tá falado, tá sacramentado Recado encerrado, fado, consumado Pode chamar juiz, promotor, delegado Se o Senhor falou, tá sacramentado Se o Senhor falou, meu irmão, tá falado E quem se intervir pode ser fulminado Deus é Deus e o resto é baal, é diabo Ele faz como quer, ache ruim quem quiser Que engula calado